Eu sou João Pedro, orientador pedagógico da ViaMaker. Vamos acompanhar uma aula passando por todas as fases da aula. O explorar, o criar e o compartilhar. O explorar é o contexto, contextualiza, mostra para os alunos o tema e o que será feito. No criar é o momento que eles irão montar o nosso protótipo, seguindo um passo a passo 3D por um iPad. A gente vai fazer a montagem de um eclipse. E o compartilhar é o momento do compartilhar de ideias, onde cada grupo vai expor para os outros grupos e alunos e também para o professor o que foi feito em sala de aula, a construção, bem como a programação também. Existe o eclipse solar, que é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. E o eclipse lunar, que é quando a Terra fica entre a Lua e o Sol. Ela é programadora, ele é construtor, ele é administrador e eu sou líder. E foi isso que a gente aprendeu na aula de robótica! Tchau, tchau!